Olá meu amigo, minha amiga, hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Faça Sua Obra. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como a gente vai fazer o rejuntamento deste piso aqui. Este piso aqui é um piso antigo e eu vou estar fazendo um rejuntamento para você com o rejuntamento Votomassa, é o Votomassa Rejuntamento Flexível, este rejunte aqui. Este rejuntamento é indicado para áreas internas e externas e para pisos cerâmicos e juntas de 2 a 10 milímetros. Aqui é um piso antigo, o que a gente fez? A gente removeu todo o rejunte velho, limpamos bem com esponja umedecida para tirar todo o resíduo de pó. Se fosse um piso novo, o que eu ia fazer? Nós teríamos que esperar 72 horas para fazer a aplicação do rejunte. Até a argamassa secar bem. E teríamos que remover todos os espaçadores. Como aqui é um piso antigo, a gente raspou o rejunte, o máximo que pôs o rejunte velho. Limpou todas as frestas, nós batemos um ar aqui e depois passamos uma esponja umedecida. O que você vai precisar para fazer este rejuntamento? Dos equipamentos de proteção, como você pode observar, eu estou usando o capacete, óculos, luva e também as seguintes ferramentas. Estou aqui com a colher de pedreiro e essa espátula de EVA para nós fazer a aplicação do rejunte. E a espuma para fazer o acabamento final depois do nosso rejunte. Aqui eu já preparei o rejunte, ó. Você pode ver aqui, ó. Esse aqui é o rejunte, o voto massa, rejuntamento flexível. Para mais informações, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site do Mapa da Obra para você ver maiores informações sobre os produtos voto massa. Tem muitos produtos, além do rejunte, tem argamassas e outra série de produtos para você conferir no site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O que é importante aqui? É importante você bater a sua argamassa e deixar ela descansar por 10 minutos. Aqui ela já está descansando, ó. Já está quase pronto para a aplicação. Essa aqui é a consistência dela, ó. Do nosso rejunte. Ó, depois que descansou 10 minutos, você tem que vir novamente e dar mais uma misturada no seu rejunte. Por que tem que descansar 10 minutos? Que daí, esse é o processo de maturação que tem que ter para o teu rejunte ficar ideal para a aplicação. Como eu falei para você, esse rejunte aqui é indicado para pisos cerâmicos, áreas internas e externas e para a junta de 2 a 10 milímetros. Essa junta aqui é de 5 milímetros. Então é o seguinte, vamos para a aplicação. Vou estar colocando essa luva aqui para a gente iniciar esse passo a passo para você. Aqui como é dentro da residência, está bem quente aqui, eu estou até suando um pouco. Vamos fazer esse passo a passo para você de como fazer o rejuntamento de um piso cerâmico. Como eu falei para você no início do vídeo, nosso rejunte que já descansou, ó. Uns 10 minutos, né, que perde o fabricante. Aqui eu vou estar utilizando essa espátula de EVA. Como é que é o processo aqui de aplicação, ó. Dessa forma aqui, ó. Você vai fazer esse trabalho aqui, ó, em todas as juntas. Ó. E com a própria espátula, você vem tirando o excesso, ó. Dessa forma aqui, ó. Você vem tirando o excesso e passando nas outras juntas. Ó. Com a própria espátula, você vai limpando o excesso. Ó. E com a espátula, você vai limpando o excesso. Bom, gente, aqui a gente já fez a aplicação, como você viu na sequência aí do vídeo. Nós utilizamos a espátula de EVA para fazer toda a aplicação deste rejunte, né. Antes de fazer a aplicação, a gente removeu toda a sujeira. A gente passou uma esponja umedecida antes de fazer o rejuntamento. A gente agora, estamos dando um acabamento com esse bloco da espuma. Você vai fazer esse acabamento aqui, ó, com movimentos circulares. Para tirar todo o excesso de rejunte, ó. Você pode observar que já vai ficando bem acabado. Eu também utilizo uma buchinha menor. Pode ser uma bucha como essa aqui, ó, de lavar louça. Para passar dentro aqui da junta. Para deixar ela bem lisinha. Para que ela fique bem certinha. Você pode ver, ó. Que elas ficam todas iguais. Você vai vir com um bloco de espuma. Fazer movimentos circulares. Para tirar todo o excesso. Feito isso, o teu piso já está rejuntado. Aí é só aguardar 48 horas para você liberar o tráfico de pessoas. Aqui o processo, para a gente recapitular como foi feito aqui. A gente fez o rejunte. Esse rejunte, a gente tem que bater ele e aguardar ele. Deixar ela descansada 10 minutos. Depois que ele descansa, você bate ele novamente. Para depois fazer a aplicação. Aqui na base, nas juntas. Ela tem que estar bem limpa e seca e umedecida. Você passa um espuma como essa em todas as juntas. Para a umedecência da aplicação. Feito isso, você vem com a espátula. Ou de borracha ou de IVA. Fazendo movimentos nos sentidos em diagonal. As juntas. Para você preencher toda a junta. E com a própria desempenadeira, você tira o excesso. Aí de rejunte. Depois que você fez a aplicação. Aí você aguarda 15 minutos. Para você vir fazendo esse processo. Dando um acabamento e tirando todo o resto de rejunte em cima da cerâmica. É muito fácil rejuntar. Qualquer um pode rejuntar. Eu vou deixar aqui o link na descrição do site Mapa da Obra. Lá você vai conhecer toda a linha de produtos Votomassa. Tem a argamassa e também esse rejunte. Também tem o... Vou deixar o link para você aqui embaixo na descrição. O link do canal Mapa da Obra. Lá tem vários vídeos também ensinando a fazer a aplicação de todos os produtos da Votorantim. Então é isso aí, meu amigo. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui!